Música Boa noite, bem-vindos a mais um... Isto é tudo muito bonito, mas... E hoje é dia de festa. Portugal está tão folgado que até já paga dívidas antes do tempo. Vamos, justamente, neste próximo mês de Outubro, a 15 de Outubro, pagar mais de 5.400 milhões dos 78 mil que nos emprestaram há três anos. É assim mesmo! Portugal! 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 Hã? Não é? Mas ele está tão contente. O que aconteceu? Hoje, ao almoço por lapso, disse que íamos agora, em Outubro, a 15 de Outubro, pagar mais 5,4 mil milhões de euros de pagamento antecipado ao Fundo Monetário Internacional. Ah! Foi lapso. Parece que vamos pagar, sim, mas é outra dívida. Confirma-se, uma ideia antiga que eu tinha, passo-escoalho é mau a fazer pagamentos. Eu lembro-me que já aqui há tempos ele tinha tido um problema com os pagamentos da Segurança Social. É mau. Ele é bom e é cobrar. A cobrar não se engana. Ah, pá, este mês esqueci-me de destorquir a sobretaxa, tive aqui um lapso. Não, isto nunca. Nunca. Agora, a pagar é péssimo. Deve ser horrível estar atrás dele no multibanco, quando ele está a fazer pagamentos. Ah, não, cancela. Estava a pôr a... Não, não. Estava a pôr a referência do FMI. Não é. Não é. Isto é obrigações do Tesouro. Desculpe. Desculpe. É, deve ser horrível. Portanto, só para resumir o estado em que estamos, António Costa não sabe onde é que corta. Este não sabe a quem é que está a pagar. Em princípio, estamos bem entregues. Mas a questão é como é que é possível que o chefe de governo vá pagar 5,4 mil milhões de euros mas não sabe bem a quem? Como é que é possível? O que é que se está a passar com o primeiro-ministro? Para nos ajudar a responder a estas questões, vamos em direto para Setúbal, onde a acompanhar a coligação está o nosso especialista em lapsos de campanha, Miguel Góes. Miguel, tu tens alguma ideia do que possa estar por trás deste lapso? Olá, Ricardo. Não, não sei. Não sei o que é que se pode ter passado. Tenho acompanhado a campanha da coligação e tem tudo corrido normalmente. A sério, Miguel, o que é que eles têm feito? Alguma coisa que possa ter contribuído para este lapso? O que eu esteja a ver, não. Como te digo, tem tudo corrido normalmente. Eu tenho, aliás, um resumo do que tem sido a campanha. Então, saúdo. Salvas antigamente. Saúdo. Saúdo. Portugal! 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 Boa pinga, é o que eu espero que possam aqui fazer. Obrigado. A sua também. Peraí, Pedro. Podemos brindar. Estás a provar. Se estiver um a dois meses sem pervinho, emagreço até cinco. 2009. Mais só. Que delícia! Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Saúdo. Mas, oh, Miguel, isto é a campanha eleitoral ou é o rally das tascas? Não, Ricardo. Eles têm visitado sitios muito variados. Adegas, sociedades vinícolas, vitiviniculturas, feiras dos pomantes, as vindimas, uma fábrica de sapatos. Uma fábrica de sapatos? Ah, sim. Mas estava fechada, por isso foram ao festival de Moscatel. Oh, Miguel, será possível que eles tenham interpretado mal aquele velho mote salazarista beber vinho é dar de comer a um milhão de portugueses? Isto é diferente de é preciso beber vinho por um milhão de portugueses? Ah, julgo que não. Porque eles só provam os vinhos e, além disso, tem havido muito café. Repara. Beleza? Eu tolei um à vinda para cá. Ricardo, reparaste na perícia com que Passos Coelho serve à mesa? É a experiência obtida nas reuniões europeias. A Merkel convida-o para aquelas cimeiras, mais porque ninguém tira café como ele. E, portanto, resumindo, Miguel, Passos Coelho é um bom escansão, é um ótimo cantor, excelente empregado de mesa, realmente a única coisa para a qual ele tem menos jeito é para governar, não é? Acaba-se de pena. Muito obrigado, Miguel. Nós interrompemos agora a nossa emissão para transmitir um alerta da Proteção Civil a propósito de um novo surto de uma doença perigosa conhecida como Paulo Portite. quando não é tratada logo após o aparecimento dos primeiros sintomas a doença tem tendência a agravar-se. Foi o que aconteceu a Paulo Portas que por uma daquelas coincidências raras contraiu uma doença com o seu próprio nome. Nós vamos ver a primeira e conhecida manifestação de Paulo Portite. Cuidado para não haver algum encontro mais chocante com esta cara nova do Partido Popular. Ou seja, em 1993 Paulo Portas dizia que era antipoder e dois anos depois estava como deputado na Assembleia da República que é o sítio por excelência para não se exercer o poder. Em 2001 o caso foi um pouco mais grave. Paulo Portas candidata-se à Câmara de Lisboa e promete ficar como vereador aconteça o que acontecer. Três meses mais tarde aceita o cargo de Ministro da Defesa e sai da Câmara Municipal. Há dois anos dá-se o conhecido episódio da demissão irrevogável e passados 21 dias Paulo Portas regressa ao governo. Conclusão quando Portas diz que fica vai quando diz que vai fica mas apesar deste historial nada nos preparou para as imagens que foram captadas este fim de semana. São imagens chocantes de Paulo Portas à mesa de uma pastelaria e podem ferir a suscetibilidade dos espectadores mais sensíveis à incoerência. Reparem no que acontece depois de Paulo Portas dizer que não pode comer um bolo o que lhe é oferecido. Eu não posso quem enxerga o problema nos passa o que faz a ter a água e a comida e eles estavam espantados a passar a casa do seu braço e o que lhe manda não posso dá cá este é o último e mais severo episódio de Paulo Portis nós estamos a chegar a um ponto em que a mudança de opinião é mesmo muito rápida vamos passar de novo as imagens mas desta vez com um cronómetro para registarmos o tempo exato em que ele muda de opinião 10 segundos 10 segundos e 71 centésimos vamos agora conferir os tempos num quadro que preparámos cá está ele da política nunca até deputado afinal sim passaram-se 2 anos do eu fico até ao eu vou 3 meses da demissão irrevogável à revogação da demissão só 21 dias e do travesseiro não posso ao que delícia apenas 10 segundos e 71 centésimos ou seja segundo os nossos cálculos a próxima crise de Paulo Portis vai ocorrer num espaço de 12 nanosegundos sim e não tenho que ser o que está abafado anda cá sai daqui dá cá e já não quero continua para com isso não vai ser bonito eu receio que o senhor vice-primeiro-ministro arrebente o meu convidado de hoje escreveu aquele que é considerado o guião para um futuro governo do PS o guião existe é uma pena que António Costa não consiga decorar as falas senhoras e senhores o doutor Mário Centeno oh doutor desculpe mas diga posso começar por lhe oferecer aqui já é uma pequena lembrança que é a trilogia do programa em números aposto que é interessantíssima doutor fica aqui consigo muito interessante a trilogia do programa em números muito obrigado que foram já todos divulgados mas ainda pouca gente prestou atenção ah e todas estas folhas têm de facto números parece-me interessante repara eu vou revelar aqui uma inconfidência eu tenho alguma dificuldade em qualificar digamos aborrecidões estes números porque o doutor é o primeiro convidado que me ameaça nos bastidores o doutor disse atenção que eu estou sentado atrás de si no estádio da luz e sei bem o que é que você passa 90 minutos a dizer e portanto como eu não quero que haja revelações sobre a atividade profissional isenta de impostos que eu costumo imputar à mãe do juiz da partida vou-me portar de forma extremamente cordial consigo está bem? é recíproco muito boa noite é um grande gozo tê-lo aqui um grande prazer a primeira questão é esta uma vez que há uma probabilidade enfim forte de vir a ser o próximo ministro das finanças nós todos que estamos aqui podemos começar a insultá-lo por antecipação bandido tiraste-me a reforma ou coisa deste tipo não essa pergunta tem água no bico porque o Ricardo esteve cá semana passada com o António Costa e seguramente que sabe mais do que todos nós portanto sobre a constituição do governo é uma questão que o Ricardo provavelmente sabe mais do que eu se souber e puder partilhar estamos à vontade mas não tenha nenhum receio em relação a isso porque no programa eleitoral do PS não há nenhum corte nas pensões podemos aliás confirmar isso à sua convidada a senhora Corte Rosa porque ela pode estar muito descansada muito bem muito bem eu vou arranjar um encontro então e ela vai gostar de saber disso o seu estudo macroeconómico prevê o congelamento das pensões vou chamar a sua atenção por isto congelamento das pensões prevê este seu estudo congelamento das pensões diminuição da TSU para patrões e a liberalização do mercado de trabalho a minha questão é o senhor tentou primeiro oferecer isto à coligação e eles não quiseram e por isso viu-se forçado a ter de bater à porta do PS eu jamais qualificaria para essa oferta devo-lhe confessar eu vou dizer porquê para que todos fiquemos a saber é que há algumas funções do Excel da coligação que eu não domino tentei aplicar mas não domino eu vou só dar dois exemplos um deles é o exemplo colossal eu tentei aplicar a função colossal e o que acontecia era o PIP caía o emprego caía os salários eram cortados desisti depois havia uma outra função muito mais interessante que era a função vem e depois de saírem 250 mil jovens de Portugal aplicando a função vem não acontecia nada então não viam 20 parece que vêm 20 mas ainda não se sabe porque ainda está em interações acontece de qualquer maneira que enfim eu acho que o grupo estava fechado ainda que alguns fossem anónimos aparentemente não ficou ninguém para contar nem contar o que se passou nem as contas que fizeram tenho uma intuição acho que o líder do grupo vai ser divulgado um destes dias e é o professor Chibanga muito bem muito bem eu conheço bem esse economista sou todo eu tenho acompanhado com muito interesse este campeonato entre o PS e a coligação para ver quem é que consegue esconder mais cortes no estado social para já acho eu o placar eu vi o placar o PS está a ganhar por mil milhões contra seiscentos milhões que é um resultado já bastante dilatado o senhor acha que até ao fim da campanha eleitoral a coligação ainda tem tempo para recuperar desta desvantagem é claro que sim claro porque ninguém consegue acompanhar a coligação no que diz respeito a cortes Passos Coelho prometeu não cortar salários e cortou salários prometeu não cortar subsídios e cortou subsídios o Ricardo não está completamente atualizado porque o placar já mudou neste momento foram descobertos dois mil e quatrocentos milhões de cortes nas pensões da coligação ao longo da legislatura mas resultado dilatado mesmo nos últimos quatro anos em Portugal há só um que é o aumento extraordinário da pobreza que aconteceu neste período o programa do PS joga noutros campeonatos joga no campeonato de acabar com a pobreza e para isso temos medidas muito claras como a reposição dos valores dos apoios sociais e a criação de um novo apoio para trabalhadores que mesmo trabalhando não conseguem ao fim do ano ultrapassar o limiar de pobreza esse é o desafio que nós vamos ganhar e isso eu garanto que os senhores sabem a diferença entre acabar com a pobreza e dar cabo dos pobres pode ter a certeza que sim há uma diferença apesar de tudo é verdade no outro dia no debate da rádio o doutor António Costa enfim não sabia lá um determinado aspecto do programa que o senhor lhe escreveu eu não sei exatamente se o senhor o manobra com aqueles fiozinhos ou se aquilo é de dar à corda e ele depois vai sozinho para o debate mas a minha questão é para não lhe acontecer novamente aquilo que lhe aconteceu o senhor pondera a hipótese de pôr um economista seu conhecido a fazer babysitting económico todo 24 horas sobre 24 horas ou não haverá um centro de explicações de economia que o doutor António Costa possa frequentar não a ideia do babysitting é fantástica ainda não me tinha lembrado disso mas devo dizer que quem necessita de babysitting económico é o primeiro ministro para todas as outras áreas ele já tem é o Marco António Costa mas para a economia ele precisa de facto de um babysitter veja-se hoje aliás já foi uma peça aqui no seu programa divulgada a facilidade com que o primeiro ministro anuncia ao país que o programa de estabilidade que ele diz que vai levar a votos no dia 4 de outubro já não está válido porque ele já não vai conseguir reduzir a dívida naquilo que se propunha é mesmo importante ter babysitting económico mas não é no período pós-laboral é no período pós-eleitoral com um novo governo muito bem há observações azedas do ponto de vista económico a serem feitas aqui coisa que eu acho que só no nosso programa é que temos bocas mesmo azedas entre economistas de partidos diferentes agradeço-lhe isso doutor o senhor fez lá está esta pergunta relaciona-se com o anterior o senhor fez um programa económico segundo disse eu fiz um programa económico que as pessoas comuns possam perceber mas não devia ter feito um que os políticos pudessem perceber tem que ser mais rudimentarzinho ainda não é verdade mas isso é o primeiro elogio que ouço aqui obrigado os políticos enquanto pessoas comuns percebem os programas acontece é que a coligação tem uma tendência muito grande para jogar um jogo que eu designo do Pedro e o Lobo e o Pedro e o Lobo joga-se fazendo o Pedro lançar para as pessoas notas de culpa e de medo que tentam tem só um objetivo é fazer de conta que eles têm um programa e ocultar a ausência de debate que eles sistematicamente impõem sobre o seu programa há uma coisa que não me preocupa por ir além que é a seguinte o António Costa afirmou que o único património que tem é a credibilidade se o seu cenário macroeconómico não se concretizar e o Estado precisar de mais fundos vão taxar este património da credibilidade repara isto não me incomoda muito porque eu neste capítulo estou isento mas dizer que está isento de impostos em Portugal é uma coisa que eu não arriscaria a menos que pertença a alguma lista VIP pois eu sei que vou ter uma inspeção das finanças só por causa deste documentário muito bem porque todas as pessoas nesta sala neste estúdio e que nos estão a ver lá em casa se há coisa que sabem nos últimos quatro anos é que pagam muito mais impostos e a pergunta que todos devemos fazer é para quê porque ao mesmo tempo que sabemos que a dívida estava a derrapar todos os meses os números da dívida aumentam ficamos agora a saber que o déficit em 2014 é exatamente igual ao de há quatro anos atrás 7,4% e a pergunta que todos devemos fazer é para quê e porque é que passámos por isto apesar disso imagino que a coligação apesar desses resultados ganha em princípio as sondagens as sondagens têm números bastante desagradáveis para o PS eu não sei se já teve a oportunidade de explicar esses números ao doutor António Costa mas as sondagens dão números bastante desagradáveis e portanto a coligação pode ganhar e o doutor António Costa diz que chumba qualquer orçamento que um governo da coligação apresente como a gente já percebeu que ele digamos não sabe muito de economia isto chumbar qualquer orçamento não é caso para lhe dizer não nega a partir de uma ciência que desconhece não há uma ciência que o doutor António Costa conhece muito bem que é da política e felizmente as sondagens não são resultados eleitorais e portanto não vale a pena se quer elaborar sobre isso o próximo orçamento de estado vai ser feito pelo doutor António Costa porque Portugal precisa de um orçamento de estado para 2016 onde não haja um corte de pensões de 2.400 milhões de euros onde não haja um corte nas receitas da segurança social de 820 milhões de euros em nome de apenas 3% dos portugueses o António Costa sabe muito de economia e tem uma enorme experiência governativa e vai com certeza apresentar ele o próximo orçamento Doutor é a última pergunta que lhe faço que é a seguinte é uma perplexidade que eu tenho depois de pessoas versadas em economia terem empurrado o mundo para uma crise de pessoas versadas em economia não terem conseguido prever essa mesma crise e não conseguirem aparentemente tirar-nos dessa crise será boa ideia continuar a acreditar em pessoas versadas em economia como é o caso o seu autor a minha questão é o programa do PS não devia ter sido escrito por uma pessoa que nunca tivesse dado cabo das finanças como sei lá um canalizador há uma coisa que eu lhe posso garantir porque eu conheço muitos economistas não queira que o seu canalizador seja economista é um mal muito maior para a humanidade se fosse essa a escolha mas sabe que na economia como no futebol começámos por falar de futebol a escola onde se estudou onde se aprendeu é muito importante o que surpreende é por exemplo que neste momento nós tínhamos na Universidade do Verão da JTSD o doutor Marco António Costa a dar aulas de finanças ele que se licenciou em finanças na Câmara Municipal de Gaia com tantos louvores e bom sucesso é inacreditável isso sim é um mau exemplo para as finanças deste país muito obrigado por ter vindo doutor é com essa simpática nota sua relativamente a doutor Marco António Costa que vamos terminar eu vamos antes só antes do fim vamos ao nosso mini apontamento com catena filho com catena os dados económicos não são de molde a que os portugueses escolham meter-se em aventuras o plafonamento é uma aventura é hoje um risco e uma aventura é uma enorme aventura para o futuro da sociedade da segurança social então se metam em aventuras é a maior aventura financeira para o futuro da segurança social podem discordar em muita coisa mas concordam que a aventura é péssima coisa que eu não compreendo sempre ouvi dizer que era muito boa por exemplo na frase eu sou casado mas estou disponível para ter uma aventura e assim se concatenou nós voltamos amanhã com a nossa convidada a deputada Heloísa Apolónia dos Verdes até amanhã muito obrigado